Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo sem forno, com apenas um ovo feito na boca do fogão. Muito fácil, rápido e delicioso. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas um ovo, um copo de trigo, um copo de leite, cinco colheres de açúcar, 30 ml de óleo e uma colher de fermento. E a medida do copo é de 200 ml. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, voltando, a gente vai começar essa receitinha. Olha, eu peguei uma... Vasilha. Uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Apenas um ovo. São poucos ingredientes, são só esses ingredientes que vocês já estão vendo. Não é isso, mãe? Isso, aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Aí cinco colheres de açúcar. E agora a gente... Vamos misturar e depois vem o trigo, o leite, os 30... São 30 ml de óleo e uma colher de fermento. Só isso, como eu já falei, não é isso, mãe? Isso, então eu vou ficar aqui batendo esse ovo, nesse açúcar e já a gente volta. Então, meus amores, ó, misturei aqui durante uns dois minutinhos, fiquei batendo desse jeito, ó, até ficar assim esse cremezinho. Agora o que a gente vai fazer agora? Colocar o quê, Sarinha? Os 30 ml de óleo. Isso. E aqui a gente já vai começar colocando também... O trigo aos poucos. Isso. Aí a gente vai misturando com o fuê, com a colher de pau, o que você tiver no momento. Aí você vai misturando até desmanchar esses gruminhos, ó. No instante já se desmancha. Aí aqui a gente vai colocando um pouquinho de trigo e também já vai colocando o quê, Sarinha? Um pouquinho de leite. Isso. Esse momento é o momento que você vai pegar uma forma, né? E já vai deixar no ponto. Você vai untar. A minha já está ali. Untada. Aí aqui a gente vai colocar todo o copo de farinha de trigo. Aí a gente vai ver se ainda vai precisar de mais leite ou não. Talvez seja apenas meio copo de leite que seja preciso, não é isso, mãe? Isso. Então, pessoal, voltando, ó. Como vocês estão vendo, já está praticamente no ponto, né, Sarinha? Sim. A gente vai colocar só mais uma colherzinha, né? De leite. Ao todo foi apenas meio copo de leite, que é igual a 100 ml. Isso. Foi preciso, só repetindo, só foi preciso meio copo de leite, não é isso, mãe? Isso. E agora a gente vai colocar o último ingrediente, que é o quê, Sarinha? Uma colher de fermento. Misturar mais um pouquinho até desmanchar esses gruminhos. E agora é o momento que você vai pegar a forma. A minha já está untada e corvilhada ali. Você pode untar com o que você preferir, com azeite, com banho, com óleo, com manteiga ou margarina da sua preferência, tá, meus amores? Pronto. Esse é o ponto certo. Um fuê. É um bolinho todo feito na mão, sem liquidificador, sem batedeira. Ideal pra você tomar café da manhã, lanche da tarde ou lanche da noite, qualquer horário que você preferir. Agora é o momento que a gente vai colocar aqui. A forma já está aqui. E vamos lá. Vou pegar aqui uma espátula pra ajudar a colocar essa massa aqui dentro. O que a gente vai fazer agora, meus amores? Vou levar pra boca do fogão. Vou deixar o fogo bem baixinho. Vou tampar. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, meus amores. Então, pessoal, voltando. Já ficou pronto um lado, como vocês estão vendo. Eu deixei tampado, ó. E o fogo baixo. Olha como ficou. Agora a gente vai virar de um lado pro outro e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando. Já ficou pronto. A gente já colocou nesse prato. E a Sarinha agora vai explicar, né, Sarinha? Sim. Aconteceu que a gente colocou numa forma muito pequena. E trigo cresce muito. Quem for fazer essa receitinha, usa uma forma um pouco maior. Porque se a gente tivesse se ligado, a gente teria usado uma maior. Não é isso, mãe? Então, quem for fazer, a gente recomenda usar uma forma um pouco maior. Porque a nossa massa cresceu e transbordou. E a gente teve que tirar um pouco da massa. Então, você usa uma forma um pouco maior e fica de olho no fogo. Não é isso, mãe? Isso. Porque fica pronto rápido. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço, né, Sarinha? Sim. Enquanto eu tiro um pedaço, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Se na sua massa também acontecer isso de começar a crescer e transbordar. Não precisa se desesperar que também vai dar certo. É só tirar um pouco do que transbordou e continuar a sua receitinha. Que vai dar certo sim. A nossa deu certo. Não é isso, mãe? Isso mesmo. E aí, meus amores, estão servidos com o cafezinho quente. É tudo de bom. Então é isso, meus amores. E aí, estão servidos com o cafezinho quente. É tudo de bom. E com certeza deve estar uma delícia. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, que o senhor venha colocar paz, o amor, a unir em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.